Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Filhote de Ceratossauro Recém lançou aqui no The Isle e como vocês podem ver ele tem algumas coisas diferentes do adulto, claro, porque é um filhote Mas olha aqui, para vocês notarem mais de perto, já temos aí a coloração, certo? A coloração mais próxima aí da fêmea, essa aqui é a única skin que tem por enquanto E também, se você chegar bem pertinho, você consegue ver aqui nos chifres, ó Que os chifres estão recém se desenvolvendo, não é como no adulto que já é grandinho Então temos algumas coisas diferentes aí da versão adulta Vai aparecer aí uma imagem na tela mostrando um pouquinho a parte da feição do dinossauro E aí vocês podem comparar aí com o pequenininho, o filhote Bom, vamos aqui tentar sobreviver, eu já estou escutando algumas coisas Para cá, vamos lá Até que o nosso dinossauro não é tão pequeno, ele já nasce meio que juvenil aqui, como vocês podem ver Não é um filhotinho, filhotinho Embora é um juvenil, né? Que é um filhote ainda Estou ouvindo alguma coisa Bom para a gente caçar Opa Ali na frente eu estou vendo um dilo Temos também o filhote do dilo Vou tentar pegar aquele filhotinho, eu acho que é um filhote de dilo Ele não me viu ainda Ou me viu Não, ele não me viu ainda Perfeito, vai dar para pegar ele Ele está gritando para outros Ah, ele está atravessando Não, não, não Olha, ele voltou, voltou Ele viu que vai demorar muito tempo para atravessar Então ele talvez vai vir por aqui Não, não vai para lá não Ah, ele foi embora Tem que pegar esse filhote de dilo Bom é que ele não me viu, eu acho Aí, ele está vindo Aí, ó, perfeito Ah, lembrando também que o Ceratossauro ganhou um buff Pelo menos o adulto Agora o adulto, ele praticamente elimina um Carnotauro com 5 mordidas, galera 5 Pegar, vamos pegar, vamos pegar Aproveita, 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 aproveita Ele está fugindo Ele me viu já Aí, ó, aí Aí, 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 aí Toma Morde ele, morde ele, morde ele Vamos morder, vamos morder Perseguindo ele na água O filhote de dilo mesmo Vamos pegar, vamos pegar Dá mais umas mordidas Eu vou dar mais uma só para garantir Aí Vamos fazer ele ir para a costa Ah, não, galera Eu não queria dar tantas mordidas Eu dei várias mordidas Mas é porque eu não sei muito bem Quanto é o dedão que dá o filhote do Cerato Ah, a gente conseguiu fazer uma caçada épica aí O filhotinho contra o filhotinho do edilo Mas ele acabou entrando na água Opa, já acabou dando sua estamina Lembrando que isso aqui também Quando acaba a estamina Aparece ali embaixo Nosso oxigênio, né Quando a gente está praticamente afundando Embaixo da água ali Aparece o bagulhozinho do oxigênio Que é porque a gente está sem estamina E aí, quando a gente está sem estamina A gente afunda, né Teoricamente E assim aparece a barrinha do oxigênio Dizendo ali se a gente vai se afogar ou não Ou quanto tempo demora até a gente se afogar Ok, beleza A gente fez uma caçada do edilo aí A gente quase, quase conseguiu Mas ele entrou na água, infelizmente Acabou morrendo na água Eu não podia deixar ele fugir Então eu tive que perseguir ele na água E dar umas mordidas Pra ter certeza Mas eu acabei dando mordidas pra mais Mas não demos bola aí Vamos tomar uma água aqui Aproveitar que a gente está perto Antes de sair aí e procurar Procurar? Eu já estou ouvindo barulho De Carnotauro Eu vou dar um grito aqui Pera aí Eu sei que eu ouvi barulho de Carnotauro Mas tem uma grande Probabilidade de a gente achar Ceratossauros também Grande probabilidade Pronto 100% Agora pra onde a gente vai? Dá pra ir pra lá Opa Tem um dilo ali Vamos dar a volta aqui Vamos tentar pegar Ele não posso gastar muito estamina Vamos no chão Ah, ele está entrando no meio do mato lá Beleza Vamos tentar perseguir ele Eu vou correr aqui um pouquinho Vou gastar estamina Mas só pra alcançar ele Um pouco mais E deu Vamos entrar Agora na floresta Eu ouvi o Cerato Vou dar amizade Olha o gritinho dele, galera Vou mostrar também Quando ele quebra a perna Também que um pulinho pro lado Quase esqueci de mostrar isso pra vocês, galera Caraca Aqui temos um grito Eu vou ficar em silêncio Pra vocês escutarem agora Beleza? Amizade Agressivo E socorro Agora o F Pronto Mostrei pra vocês aí Bonitinho Como de costume Eles simplesmente deixam um pouco menor E também afinam a voz Do som, no caso do dinossauro É padrão de todos Pra manter aí um padrão Justamente Falando assim Em modo redundante Vou apertar N aqui Pra visão noturna Que agora ela tá bem menos agressiva Do que aquele branco lá Ela tá muito melhor Olha que da hora E o Ceratossauro também vai ganhar Um novo modelo Ele vai ficar bem magrinho agora Que vai ficar o Ceratossauro Que eu conheço Pelo menos Então vai ficar muito massa aí E com esse up do Ceratossauro Vai ser muito massa Ele jogar E vocês sabem que o Cerato aí Pelo menos os inscritos mais antigos Sabem que o Ceratossauro É o meu dinossauro preferido aqui Não aqui no The Eyes Mas o meu dinossauro preferido Do geral Olha que legal Tá bem escurinha né Mas com a visão noturna Fica muito massa A gente já encontrou um Dilo Ou escutamos né Um Dilo não Dois Aliás a gente caçou um E escutamos também Alguns Carnotauros Que aliás A gente ainda está escutando Também Ceratossauro Opa eu vi alguma coisa lá Ai caraca Carnotauro Se abaixa Eu juro que vi Carnotauro pra lá Lá ó Passou Caraca É um adulto É um Carnotauro adulto Ele não pode me ver Eu mandei amizade aqui Mas Não vou gritar mais Corre 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 Ei bem rapidinho Juvenil Cerato Caraca Velocidade muito boa A gente acabou gastando Bastante Opa Velocidade foi esse É pra cá Vamos continuar correndo Outro Ai caraca O Tauro me viu Não 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 Nossa Amizade Por favor Socorro Amizade Ai É um novo Carnot ainda Nossa Ele veio correndo Gritando agressivo Pra mim Se a gente fosse o adulto A gente eliminava ele Mas como ele foi de boa Aqui pra nós Caraca Essa foi sorte Mandei amizade lá pra ele Mandei amizade de volta Beleza Ele deixou viver Galera Ele deixou viver Nossa Muito obrigado Carnotauro O cara teve piedade Da gente Muito bom Muito obrigado Vou lembrar Quando eu for eliminar Um caro Não vou lembrar disso Ele teve piedade Pelo menos o filhote Né A linda do Ceratinho Pequeno Será que ele sacrificou A comida dele Pra deixar o vivo Tipo Será que ele tava morrendo De fome E ai ele Ah Eu não vou eliminar Esse Cerato Pode ser isso Eu tô ouvindo Ceratos pra cá Vamos continuar Andando aqui Eu acredito Que a gente esteja Chegando agora No grande pântano Não tenho certeza Já tá ficando de noite Tá Beleza Chegamos aqui Na água Pelo menos Vou dar um grito Vamos ver se alguém Responde Ninguém Opa É o Cerato ali Eu acho que é o Cerato É o Cerato adulto Caraca Grandão Ele tá comendo E ai papai Ai ó Família Cerato Tomara que ele não me elimine Mas ele tá comendo Então Acredito que pô Vai ser sacanagem Ele me eliminar Lá do outro lado Eu tô vendo O Diabo O Ceratops Ou um Ava Eu acho que é um Ava Ah Obrigado Aí ó Olha aqui galera Que bonitinho Família Cerato agora Papai e mamãe Um filhote E Uma mamãe Observando Essa imensidão Olha que legal Tá muito bonito Eu vou aproveitar e comer ali Eu fiquei deslumbrado Opa Tem um filhotinho aqui Essa eu não tinha visto Vou apertar ele também Tem um filhotinho Vamos comer aqui Eita Ele eliminou Ele eliminou Um filhote De Cerato Caraca Será que ela tava Com muita fome Caraca Pra ter eliminado Um filhote De Cerato Sinistro Beleza Deixa eu dar a volta aqui E bom galera A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Eu queria mostrar pra vocês O filhotinho do Cerato O novo modelo Muito bonito Então preparem-se aí Pra muitas aventuras No futuro Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau E antes da gente finalizar Eu queria fazer uma observação Tem um ninho aqui Eu acredito que o ninho Deve ser daquele filhote Que morreu Que deve ter sido atacado Por algum outro dinossauro grande Ela tá comendo né Porque não tem carcaça Aqui em volta Então ela tinha que se alimentar Eu acho que é por isso Senão ela teria eliminado Esse Uta aqui também Se fosse tipo Eliminado a mesma raça Mas bom Então é isso É só uma observação Então deixem aí nos comentários O que vocês acham Até mais E tchau